Fala galera, aqui é o Motocra, Motoclayer com mais um vídeo de Last Day, vamos aqui para uma invasãozinha dupla, porque se você gosta de invasão, você está no canal certo, porque aqui é todos os dias, sem falta, tem invasão no ar às 8 horas da noite, porque aqui é vídeo todo dia, 4 vídeos, 11 da manhã, 2 da tarde, 5 da tarde, 8 da noite, pode entrar nesse horário, sempre vai ter vídeos novos, não se esqueça que no meu segundo canal, também tem mais um vídeo novo todo dia, meio dia, Só entra lá galera, que vai ter primeiro link na decisão, e no comentário fixado também, entre também e confira lá, ó, já chegamos aqui, ó, achando gasolina, tá, então, ó, tô achando que essa base vai ser boa, achando que a base vai ser boa, então vamos tacar aqui, ó, nossa gasolina, né, vamos levar as garrafinhas tudo aqui, ó, apesar que a gente não vai precisar de tudo, né, essas 20 aqui devem encher tudo, ó, ou não, não, não vai ser tudo, ah, então essa aqui vai ser necessária, é necessária, ó, levamos tudo, Tem vezes que a gente consegue tirar exatamente tudo, né, tem vezes que fica uns pinguinhos pra trás, ó, vou encher essas 8 aqui, colocar você, tirar a garrafa, já vou pegar C4, porque se teve moto, deve ter parede level 3, né, então vamos aqui, ó, e a base tá aberta? Então já vou guardar o C4 aqui, ó, porque se eu encostar sem querer, galera, na parede, apertar o botãozinho aqui, ó, ela explode, isso acontecia muito comigo antes de eu pegar essa mania de deixar o C4 na moto, hein, então aqui, ó, agora a chana já tá aberta, ó, tá aqui, ó, uuuh, galerinha, não vamos gastar C4, uuuh, top, ó, o problema aqui é que não vou conseguir abrir tudo, né, não vou conseguir abrir tudo, ó, tem uns aqui, uns lá em cima, Vamos quebrar esses que tão sozinhos, então, vou quebrar um aqui, um lá e do outro lado lá, tá, vamos fazer assim pra ver, ó, gasolina, gasolina, e aqui, 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 que vai ter aqui, vai ter aqui, isso aqui é a base das gasolinas, base das gasolinas, ó, relógio, e vamos, uuuh, rapaz, caixa azul, caixinha azul, vamos quebrar aqui, beleza, vai vir no zumbi? Não, né, é, se eu tivesse dado C4, estaria vir no zumbi, né, mas como eu não usei, ó, e agora? Vem agora, vai vir, vai todo mundo ser cortado, ó, corte você aí, corte todo mundo aí, ó, corta você, corta você aí, ó, corta você aí, cadê o outro grandão? Vem cá, tá na hora de você ser detonado? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, beleza, 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 já era, já era, ó, vamos colocar aqui, ó, pilha, você, você, beleza, 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 Vamos quebrar aqui, ó, aqui já tem um tanto também, né, vamos quebrar uns dois ou três aqui, ó, porque aqui tem mais baús, né, ó, madeirinha, quebra esse de você, o problema é que tem tanto baú, ó, esse aqui já tá de boa, tem tanto baú, galera, que pode ter coisas boas vindo nos baús que eu não abri, né, achei que tava vindo zumbi já, uuuh, rapaz, agora tá vindo. Caraca zumbi zerou, o zumbi foi lá pro outro lado, velho, ah, Nelson, entra aqui, entra aqui, a gente tá esperando, puxa a cadeira e toma um chá, puxa a cadeira e toma um chá aí, ó, agora tá vindo todo mundo, ó, tá vindo todo mundo, tá vindo os outros ali também, ó, esse aqui já era, esse carote ali já deve tá quase matando o outro, já era, e você também, deixa eu ver aqui, ó, que eu nem vi direito o que tinha aqui, ó, 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 faltou uma calça aqui, né, nessa roupa militar aqui, ó, a gente pode levar tudo aqui, ó, Que a gente junta com as roupas que tá Aleatório Lá na minha base também, né? Vou pegar você e você. Ferro aqui, ó Muito top esses ferros, tá? A gente deve levar Aí. Ferro muito da hora Né? Vamos quebrar mais esse daqui, ó Que tava do lado desse balbom É, couro. O couro é legal Essa garrafinha aqui, ó. Nem precisa de estar aqui não, hein? Tá, vamos quebrar aqui, ó Vamos quebrar aqui, ó. Quebre, quebre, quebre Quebre, quebre Ah, não! Vazio! Ah, não! E esse que tá sozinho aqui? Deve ter nada, né? Nada de bom Esse álcool aqui, galera É fácil de fazer, mas é o item que eu esqueço De fazer. Eu esqueço De fazer, sim. Tem um bocadinho Mas tem hora que eu vou fazer os Kit Primeiro Socorro, que geralmente a missão Pede pra fazer. Eu falo assim Álcool! Tem que fazer álcool Ó Ó Ó a minha mochilinha Do biscoitinho de Natal Cê tá doido Beleza, beleza Ó De boa E vamos aqui, ó Quebre, ó Quebre Ó, vamos organizar aqui, ó Mas couro, couro, couro Couro, couro, couro Pô, os daqui que tá melhorzinho, né? Vou quebrar os daqui, né? Ó, isso aqui pra fazer roupa Né? Só porque eu falei que tá melhorzinho Então não vai vir coisinha melhor Aqui, ó Ó, aqui é de boa, hein? Canos, canos Agora eu não sei não como tá o meu barulho ali Mas acho que o próximo que eu quebrar é o meu big one Eu quebrei ali, mas não decorei os barulhinhos, hein? Não decorei Então vamos fazer o seguinte Vamos guardar na motoca Ó, deixa eu ver aqui, ó Minha roupa ali tá de boa Então vamos guardar essas roupas aleatórias aqui, ó Pior que eu não vou conseguir encher a gasolina Não vai dar pra encher aqui esses Então a gasolina vai ficar aqui, ó Beleza, ó Bastante gasolina, hein? E ó, que eu vi que a gasolina baixa, hein? A gente pegou bastante gasolina aqui A motoca lá Aí ficou de boa, de boa Vou trocar esse cano aqui, ó E deixo esse facão aí Né? E eu quero aqui esse ferro Cadê os ferros, galera? Aqui, ó Aqui os ferros Então você fica Apesar que a machadinha ainda é melhor que ferro Então fica aí, ó Qualquer coisa eu vim cá pegar mais ferro aí, ó Ok Vamos quebrar esses dois aqui, ó Vou dar duas porradas aqui E duas porradas aqui E o que que vai vir? O que que vai vir? O que vai vir? Quebrei Ah, não quero isso O que que quebrei? Ah, não quero isso Então deixa eu trocar essa aqui que tá a gasto, ó Beleza, deixa eu ir embora Cadê o bigão? Bigão Vem cá Vem cá, vem cá Opa Olé nele aí Ó, mas você me bateu assim mesmo E você vai prender aqui, né? Opa Vou guardar esses itens Já volto agora Pra invasão de vingança Deixa o seu like Galerinha, voltamos aqui Ih, rapaz Daqui as bases pequenas, ó Aquelas basezinhas pequenas aí Galerinha A gente só adora cair nessas bases, né? Cê tá doido Mas será que, ó Vai ser, galera Mais uma invasão dupla Que a gente não vai gastar C4 Uh, aí o volta gosta Ó Já veio mais um bocadinho de baú, né? Não sei se foi aí na última Ou na penúltima invasão dupla A gente pegou duas bases desse estilo aqui Ó, vai um pingo de gasolina, né? Vamos pegar esses bilhetes aí, ó Pega tudo aí Geralmente essa base Essa base Essa não Essas que é tipo essa aqui, ó Tem pelo menos umas arminhas, né? Vamos ver se vai ser o caso dessa aqui, ó Pega ferro aí, ó Pega ferro Quebre, 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 quebre Ó, vem sim o zumbi Ali é a zumbizeira A zumbizeira aí, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, detona todo mundo aí, ó Corta um aqui Bate no outro ali Volta cá Volta lá Volta cá Ó, ali já era Esse aqui também já se foi Esse aqui, ó Vai pra bala Vai pra bala também, ó Beleza O que nós vamos ter aqui? Aqui, aqui Esse aqui, ó Uma pilha Uma pilha Uma pilhazinha Daí isso aqui também Ó, quebrou de cá Ó, quebrou de cá Mais três balzinhos, galera Mais três balzinhos Tô achando que essa Ó, aí eu ia falar que Ah Aí eu ia falar assim Tô achando que essa base não vem arma Só que veio Mas tá acabando Então não adianta nada, ó Tudo gasta, véi Que triste, hein Que triste isso daí Ai, não Não, 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 não Ó, aqui já veio azar Umas massas de serra Umas massas de serra aí, ó Mais umas coisas que a gente vai pegar daqui a pouco Vamos quebrar o de cá, ó Ó Uma Uma A placa tá acabando A placa tá de boa, né Beleza Ó, já tá aqui, ó Ah, por que que vocês veio? Já tinha aberto tudo Dá onde vir mais não Ih, agora vai juflar todo mundo aqui, ó Vamos fazer o que? Só pra falar que eu não usei a glock, ó Ah, trouxe a glock, mas não usou Aí, ó, usei, ó Aí, ó Já era, hein Já era Vamos tacar na nossa motoquinha, galera E vai ficar de boa Vamos ficar de boa De boa, de boa Ó, coloca essas massas de serra aí Isso aí Agora dá pra encher o tanque aqui, ó Você Ó, mais um pingo aqui Dessa gasolina Então, beleza Você E Você Ok Vamos lá, galera Agora vamos lotar Essa mochilinha de coisa boa Coisa boa Coisa top Ahn O que que eu quero aqui, ó Vamos pegar Pode pegar você E nada mais Aqui, ó Pega vocês aí Vou até levar esse bilhetinho amarelo Vou levar os bilhetes Porque os outros itens aqui Não tá tão bom Tô tão bom pra você, não Acho que vai ficar só nesse daqui, galera Não vou levar os outros, não Né Ah, tá Isso aí Eu tenho que trocar essa garrafinha aqui, ó Trocar pra essa corda É boa Não, pera aí Tem outra coisa que eu quero trocar Isso aqui só seis Isso aqui Eu não quero não Achei que eu tinha mais Achei que tinha dado cinquenta Ah, vou levar esse plástico aqui, ó E tá de boa, galerinha Duas invasões, hein Que a gente não gastou C4 Essa aqui foi mais ou menos A outra foi melhorzinha Se você gostou Deixa o seu like Não se esqueça Primeiro link na descrição Ou no comentário fixado Tem vídeo novo lá no meu segundo canal Todo dia, meio dia Se inscreva lá também Muito obrigado Eu sou o Balto Te vejo no próximo ano Se você quer ganhar mais de quinhentos reais por dia Não pule esse vídeo Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana No Kawai Vendo vídeos e convidando amigos E esse outro saldo, galera É o que eu ganhei No TikTok Também convidando amigos E vendo vídeos O Kawai tá com a promoção Que além de você ganhar dinheiro Vendo vídeos Você ganha sessenta reais Pra cada amigo E o TikTok também Além de te pagar dinheiro Pra ver vídeo Ele te tá pagando Oitenta reais Pra cada amigo Que você convida Então clique na descrição, galera Pra você baixar a Kawai Você vai abrir A página do Kawai Você clica em copiar o código Depois clica em baixar a Kawai Pra ganhar dinheiro Você cria a sua conta, galera E vai lá E clica na moedinha Que vai tá rodando Lá vai ter uma parte De você colocar o código Coloca o código Que tá na descrição do vídeo Pra você ser liberado Pra ganhar dinheiro No TikTok No TikTok No TikTok é a mesma coisa Você vai clicar Na descrição do vídeo Vai entrar na página Do TikTok Você vai baixar o TikTok Assim que abrir Você cria a sua conta Vai tá a moedinha Lá na sua conta Lá você clica nela E vai tá uma parte De você colocar o código Coloca o código Que tá na descrição do vídeo E você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Depois de baixar Cada aplicativo E usar o código De convide Na descrição Pra cada um Você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Você tem que assistir Pelo menos Três minutos de vídeo Pra cada aplicativo E convidar o amigo Que você pode estar Ganhando dinheiro Hoje mesmo E sacando na sua Conta bancária E ser muito feliz Pra mais informações Vai lá no meu canal Dicas do Bolta E vamos ganhar dinheiro